Queridos amigos e irmãos, A liturgia do 15º domingo do tempo comum recorda-nos que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama. Ele chama e Ele envia. E esses enviados devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projeto de Deus e não à defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. No Evangelho, Jesus chama os discípulos e os envia em missão como testemunhas do seu projeto de salvação. Essa missão, que está no prolongamento da própria missão de Jesus, consiste em anunciar o reino e em lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Antes da partida dos discípulos, Jesus dá-lhes algumas instruções acerca da forma de realizar a missão. Convida-os especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens materiais. Deus age hoje no mundo através dos discípulos que aceitaram responder positivamente ao chamado de Jesus e embarcaram na aventura do reino. Eles continuam hoje no mundo a obra de Jesus e anunciam com palavras e com gestos esse mundo novo de felicidade sem fim que Deus quer oferecer aos homens. Atenção! Jesus não chama apenas um grupo de especialistas para segui-lo e para dar testemunho do reino. Os doze representam a totalidade do povo de Deus. É a totalidade do povo de Deus os doze que é enviada a fim de continuar a obra de Jesus no meio dos homens e anunciar-lhes o reino. Eu tenho consciência de que isto me diz respeito e que eu pertenço à comunidade que Jesus envia em missão? Qual é a missão dos discípulos de Jesus? É lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Hoje há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte. A missão dos discípulos de Jesus é contestá-las e desmontá-las. Hoje há falsos valores, que geram escravidão, opressão, sofrimento. A missão dos discípulos de Jesus é recusá-los e denunciá-los. Hoje há esquemas de exploração, disfarçados de sistemas econômicos, geradores de bem-estar, que gera miséria, marginalização, exclusão, exclusão. A missão dos discípulos de Jesus é combatê-los. A proposta libertadora de Jesus tem de estar presente através dos discípulos em qualquer lado onde houver um irmão vítima da escravidão e da injustiça. As advertências de Jesus para os discípulos se apresentam sempre numa atitude de sobriedade e de despojamento. Isso significa, em primeiro lugar, que o discípulo nunca deve fazer dos bens materiais a sua prioridade fundamental. Se o discípulo estiver obcecado pelo ter, torna-se escravo dos bens. Acomodar-se a esta realidade é não ter mais a disponibilidade para lançar-se na aventura do anúncio do reino. Por outro lado, o discípulo que erige os bens materiais como a prioridade da sua vida, sentirá sempre a tentação de se calar, de não incomodar os poderosos a fim de preservar os seus interesses econômicos e os benefícios particulares. Jesus aos seus discípulos pede sobriedade e despojamento, desapego também das ideias e preconceitos, dos hábitos e dos costumes, das paixões e afetos que podem constituir um obstáculo para a missão de anunciar o reino. As palavras de Jesus recomendam ainda aos discípulos que atuam por um tempo prolongado num lugar determinado, a moderação e o agradecimento para com aqueles que os acolhem. Quem é recebido numa casa ou num lugar como hóspede deve converter-se numa bênção para essa casa e comportar-se com sobriedade, equilíbrio e maturidade. Com frequência, os discípulos de Jesus têm de lidar com a oposição e a recusa da proposta que eles testemunham. É um fato que deve ser visto com normalidade e compreensão. No entanto, quando isto suceder, a missão dos discípulos alerta os implicados para a gravidade da recusa. Quem recusa a proposta de Deus deve estar plenamente consciente de que está perdendo oportunidades únicas, está se afastando da sua realização plena da vida verdadeira. Jesus envia os discípulos dois a dois. Ele sabe que a sua missão será difícil de cumprir. Mesmo ele, Jesus fez-se acompanhar de uma equipe. O testemunho é sempre um nós para nunca se falar em nome próprio, mas com outros em nome daquele que envia. Algumas recomendações a estes peregrinos da Boa Nova. Contar somente com Deus. Por-se a caminho para se fazer peregrino. Aceitar a hospitalidade para se apresentar como um pobre. Não forçar as portas para respeitar a liberdade. Quanto à mensagem que deve ser proclamada é a mensagem do Mestre. Convertei-vos. E quanto aos atos, são os mesmos de Jesus. Expulsar os demônios e curar os doentes. Decididamente, o servo não é maior do que o seu mestre. E o enviado faz sempre referência àquele que o envia. Hoje, o nós é o da igreja. Oxalá, a igreja possa contar apenas com Deus, fazer-se peregrina, apresentar-se pobre, respeitar a liberdade dos homens. Devemos ser testemunhas do amor de Deus. Jesus chamou os doze apóstolos e começou a enviá-los, como vimos, dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. O apelo dos apóstolos está ligado ao seu envio, à sua missão. Serem os companheiros de Jesus, não para ficarem abrigados perto dele, mas para serem enviados como suas testemunhas até os confins da terra. Ele envia-os dois a dois. Sem dúvida, porque na altura um testemunho só era reconhecido como autêntico ser levado por duas testemunhas. Mas mais profundamente, Jesus veio para colocar os homens na circulação do amor. Deus criou os homens para serem a sua imagem. Como Deus é amor, os homens serão imagens de Deus na medida em que construírem juntos relações de amor fraterno. Ora, eles recusaram isso. O espírito do mal é chamado de diabo, aquele que divide em vez de unir. Jesus veio para acabar com a divisão. Ele é aquele que reconcilia os homens com Deus e entre si. Eis porque Jesus envia os apóstolos dois a dois para que sejam primeiramente pelo seu comportamento e pela sua vida testemunhas desta obra de reconciliação. A salvação nunca é individual. É colocada na relação dos homens entre si, no movimento de amor de Deus. A missão dos apóstolos é, pois, a de lutar contra o mal que divide e corrompe. Então, compreendemos melhor porque Jesus dá conselhos de pobreza. encher-se de riquezas materiais é arriscar cair na armadilha da possessão egoísta. É entrar no círculo infernal da vontade de poder da inveja. É centrar-se sobre si mesmo em lugar de dar lugar aos outros. É obscurecer o seu olhar interior e não ser mais suficientemente disponível para acolher o outro. é sempre válido para todos os batizados cuja missão é ser em testemunhas da boa nova no coração do mundo. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender a missão que nos foi confiada e que, confiando somente nele, possamos anunciar a todos a boa nova do reino. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Pai Obrigado.